Fala rapaziada tá funcionando aqui tá de boa mano tá tudo pegando fogo tudo pegando fogo hoje tínhamos muitas coisas para testar e eu não sei se minha voz vai tá saindo junto aí porque eu estarei uma parada e quero ver se o pc vai pegar fogo bom a gente descobre né que que vai acontecer né mano filtro do Luciano Huck como é que ele fala você tá apaixonado cara loucura loucura tá apaixonado cara ele para os outros no meio da rua lá chega pertinho tá apaixonado cara fica falando só ele fala isso fala isso tem que ver isso quando ele não tá também fazendo cosplay de Iron Man também é uma cena legal nosso cosplay de Iron Man meu Deus do céu como destruir o sonho de uma criança assim e a versão de filme né porque no filme o ator tem que ficar mostrando a cara toda hora é legal porque eu acho que ele tira o capacete faz ali encarna ficou igualzinho eu não sei eu tenho eu tenho que chamar vocês eu faço um navio de três ou mais alguém do chat aí tem o que eu sei se eu fiz de algum chat demora um pouquinho é só o Luder já tá de 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 o rei dos trapalhões mesmo mas calma aí ficou minha roupinha ficou minha roupinha que isso olha olha que isso tá todo mundo aí nossa senhora ali cheguei 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 bonita hein mano esperando vocês aqui mano vagabundo caraca seguinte vocês querem fazer a missão de história mas não sei eu nunca joguei isso aqui velho que vocês quiseram que foi mais da hora só não vou contra o vento panda para com isso de puxar a missão contra o vento eu vou então vou pegar a missão a pessoa misteriosa caramba que tem desse balde aí é tirar água para o nosso bar o nosso barco não afundar que vai acontecer hoje eu acho vai acontecer hoje eu acho se não der a missão contra o vento aí já humilde também ajuda aí tem que ver com o um pirata aqui que eu não sei muito bem qual raça que ele é se ele é uma pessoa negra se ele é um caucasiano no escuro não dá para saber eu acho que eu acho que você tá vendo o Luder aí o Luder vai te vai te guiar para o navio mas vai atrás de vai atrás de tudo quanto é barril que tu vê você pegar madeira madeira o máximo de slot é cinco tauba táuba é bom tauba mas a gente vai precisar de madeira horrores tauba um graça comi uma minhoca sem querer velho acho uma pessoa merda nenhuma aqui ó o meu já tá no limite cadê o Elidio pegar as madeirona aqui ó tauba já tá no limite volta lá no barco entrega ali e pega mais caraca como é que você come a minhoca sem querer mano sem querer mano acontece acontece às vezes é macarrão né aparece ali é aqui nessa primeira negócio aqui tem uma madeirola aí tauba ali na sua no seu nordeste no seu em cima à direita em cima à direita em cima ali vai ter uma vara ah tá vara não tá ligado né tauba calmaria né mano do mar eu toquei no Face Simulator aqui oi 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 vai pegar o pincho porrada tá ligado fechar espada ai agora foi agora foi acompanha vai Elidio vai pescar desgraça pesca parece que ele vem diretamente de Moana né mano aquele moa 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 oi sei lá errou é a cara do Moana pode botar fé sou mau e pode crer caramba o tamanho velho nossa velho tá vindo um um barinho que isso tá vindo um tubarão baiacuia nossa tá tirando o mundo da coisa nossa mano tem que dar um counter agora é counter e foi mal parei a música aqui fiquei tenso aqui ó vai Elidio puxa puxa Elidio ai meu deus ai não segura assim ainda não ainda não ainda não tá do lado é ai ai é difícil quando aqui é difícil quando tá na cara dele é difícil é difícil mas é só ele ver pra onde a vara tá indo eu vou resolver isso ai pera ai vai vai o cara virou a própria isca da minha revolva caqueta caqueta desgraça agora 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 3kg de peixe moleque olha tem que segurar um botão aí para ir para o inventário hein cuidado para não mas é mas tira a foto antes faz aquele esquema igual aqueles cara lá pesa né é primeiro peixe ele botou o peixe no canhão que que é isso tá tá zoando ó segura o que e joga pra cima o mouse calma tá com o peixe segura como é que ele tá com a vara e a pistola eu não sei cara eu não sei cara ele tá muito perigoso agora mano tá com a vara e uma faca na mesma mão cara sai aqui é difícil quando tá na cara dele é só ele ver pra onde a vara tá indo como é que ele tá com a vara e eu vou pegar então eu peguei pra aí só correndo só correndo depois eu te dou depois eu te dou eu tava feito no f não tava indo vê lá vê lá então calma 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 mano não cabe na panela isso aí não aceita olha olha mano olha o momento olha que momento meu deus do céu não tá aí não é que velho não tá aí aparecendo para pegar não é possível eu peguei o controle ali eu não como eu peguei o peixe você me puxou o manual do céu não elijo ô mongol calma aí segura então a onda o luder tá tô na ponta aqui se vê algo aqui ó um crack ou conta dele é um barco que tem aqui perto eu acho dessa ilha aqui que a missão é lá, velho onde esse navio afundou a gente tem que ir só falar com o velho aqui, pô tem pra se fazer aí a gente pode fazer a fogueira e ficar olhando pra ela o nosso negócio é longe daqui? tá chegando, tá chegando, tá chegando opa, nem vi essa ilhota aí, mano vou ver tem um bagulho verde aqui, achei um tesourinho já eu vou ver se vai aparecer, é de boa, vou botar isso aqui no navio, peguei uma caveira dourada, é de boa, vou botar isso aqui no navio, peguei uma caveira dourada eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer mesmo diferente, velho pronto pedra aqui na frente, acho que a gente tá saindo dela acho que não, bota um pouquinho mais pra direita aí não, deixa eu ver ó a pedra aí, ó, panda pra direita, 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 full direita, full direita, full direita bateu, 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 direita, bateu nossa não dá alguém flui pô, não é subir a vela não, para no na Beyblade esse é como é que pega o bote aqui tira, 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 tira levanta já o bagulho aí alguém, alguém vai lá pra matar o cara que eu vou consertando agora passou demais eita, e esse navio aqui na nossa direita e brilhando verde e azul e agora eu tô vendo um barco inimigo mano, tem dois navios de holandês voador ali, velho deixa eu ver o megalodon olha atrás mano é o megalodon então tá vindo, tá vindo, tá vindo cadê o vento, cadê o vento no bagulho que é isso mano, sai da borda, sai da borda de trás direita, 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 direita vai pra direita usa o vento, usa o vento tô indo, tô indo oh, holy shit, oh, holy 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 aí tá vindo atrás, tá vindo atrás tá vindo pra gente tá vindo pra gente tá vindo, virou pra cá e tá reto tá vindo pra gente virou e tá reto meu Deus, sai da beira eles tão onde estão? tão querendo né mano acertou, acertou acertou mano tem que ser bem pra trás pra compensar né agora eles tem pistola com a gente mesmo tô pistolaço não, cadê o panda? o panda, larga que prepara o que? larga tudo e vamos embora tô tentando cadê o vento? pra onde tá o vento? boa rapaziada determining valeu holandês abraço pra família eles vão atirar eles vão, tá de lado mano eles tá do lado, é caraca meu irmão ai nossa ai cara tá seguindo nós os caras tão seguindo nós não é vindo aqui ainda não é vindo aqui ainda meu Deus do céu atirei o arpão errei não faz não cara peguei peguei com arpão nossa God vai 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 vou manter aqui ó preciso atirar pelo outro lado agora rapaziada pelo outro lado ó vou para a esquerda e acabou o som do jogo hein caraca controle controle bugou e aí mantém isso ou foge deles vamos manter o curso para o lugar onde a gente tem que ir ai 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 pegou 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 uma só uma mesmo nossa que que foi isso acertou me acertou eu tô dançando meu irmão eu tô voltando para dançar velho tô dançando meu irmão maquina de sexo eu tô dançando retirada trouxa se eu tivesse bala você tava ferrado filhão se eu tivesse bala é porque eu não tenho hein ó é porque eu não tenho hein tá falando comigo ele tá vindo mesmo ele tá vindo de novo velho mano a gente tá voltando para o mega velho e aí que é melhor cara eles alcançaram a gente com uma facilidade meu irmão ficou verde de novo tomou tomou meu amigo que a água ficou preta acerta acerta que a água ficou preta ah que aconteceu é que a gente com a gente ai 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 ruim não 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 estou na na conta aqui se se vê algo aqui, um crack no conta dele, como é que sai daqui, gira, gira a vela pra direita, vamos fugir, vamos fugir, vela pra direita, ai, vela pra direita, ai não, é um crack, é um holandês, ajuda, ajuda o consertar aqui embaixo, conserta, ajuda ele a consertar, esquece a batalha, esquece a batalha, eu tô botando a vela com vento, não dá, não dá, pega o balde, pega o balde, eu tô voando, eu tô voando, eu tô voando, ele me derrubou, eu tô dentro do crack, eu não tô dentro do crack, todos os tesouros não, me golpou, me golpou, me golpou, pega o balde, o balde, o balde, o balde, o balde, o que dá pra fazer com o balde, tirar a água pro nosso barco na funda, água preta, gente, 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 aceito, aceito, afundamos, 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 Cadê o Malquinho, o Malquinho, cara? Que tristeza, mano. Não, não. É caveira dourada. Como é que pega ela? Ah, jebó. Botar isso aqui no navio. Peguei uma caveira dourada. Dá pra pegar a caveirinha? Segura o ref. Mas tá tudo preto, mano. Não dá pra ver nada. A gente tá sendo engolido pelo Kraken. Por isso tá preto. Não, eu saí da água. Porque a água tá preta também. Tipo, pra voltar no... Caraca! Que que foi isso? Calma aí, eu vou te salvar. Mano, o holandês tá aqui do lado. Parado, mano. Eu não tenho bala. Nossa, a gente perdeu o tanto de baú. Vou dar facada aqui no tentáculo dele. Atirei, atirei. Ele tá me engolindo aqui, mano. Pessoal. Esgranhado! Meu Deus, o tanto de baú. Mano, eu vou entrar no navio do holandês. Eu vou subir no navio do holandês. Vai se ferrar. Você tirou tudo que é meu. Agora eu vou tirar o que é seu também. O cara é foda, patroa. Confesso que eu tô chateado. Me irá no capitão. Muita bala, muita bala. Morri. Cadê o barco? Morri, morri. O holandês, com o holandês, ele não mexe, né? O crack, né, mano? Tranquilo. Eu morri dentro do navio do holandês, mano. Cheio de caveirinha lá de shotgun. Eu morri dentro do navio do holandês. Eu morri dentro do navio do holandês. Obrigado.